Música Noite de terça-feira marcada por acidentes de trânsito na capital. Na avenida Ceará, motorista perde o controle do carro e derruba semáforo. O condutor do veículo teve ferimentos pelo corpo e foi encaminhado ao pronto-socorro da capital. Você vai acompanhar comigo a reportagem de Marilson Maia. Cadê as imagens? Roda as imagens. Edivaldo Sousa, à noite de terça-feira, continuou registrando outros acidentes de trânsito, desta vez acidentes inclusive um tanto inusitado. Imagine você que, por volta das nove e meia, um outro acidente foi registrado, desta vez, na avenida Ceará, bem próximo à parte central da cidade, envolvendo este veículo, esta picarpe, que teria colidido com um dos postes que sustenta os semáforos que funcionam como a onda verde. Um dos semáforos que foi completamente arrancado, o poste e o semáforo veio ao chão, inclusive com os carros. Ao que parece, a única vítima foi o próprio condutor da picarpe, que já foi conduzido pelos socorristas do SAMU, ao pronto-socorro com ferimento sem gravidade, segundo as informações. O veículo está atravessado aqui no meio de uma das vias da avenida Ceará, a via que dá sentido centro ao bairro, e você percebe agora todo o trabalho dos policiais da companhia de trânsito em resolver o problema. A gente percebe aqui que a situação mais grave foi realmente o dano material, e, ao que parece, o condutor do veículo está fora de perigo e foi encaminhado ao pronto-socorro. Ninguém sabe ao certo o que teria ocorrido, não sabe ao certo, não se sabe ao certo ainda o que teria ocorrido ou ocasionado este acidente. Vamos conversar aqui com o sargento. Sargento, o senhor já tem informação do que teria acontecido aqui, Zé? As segundas informações do condutor aí, ele perdeu o controle do veículo e colidiu aí com o semáforo. Ele tafegava sentido centro, vai? Segundo ele, sim. Perdeu o controle? Por quê? Ele disse? Não, não informou, não. Mais alguém se envolveu no acidente além dele, Sargento? Não, segundo ele, só ele mesmo. Vinha só no veículo. Os ferimentos dele? Ele feriu o olho. Sem gravidade? Sem gravidade, pequenas escoriações. A situação aqui mais então é o dano material. Possível. Da Avenida Ceará, Marilson Maia, para o Gazeta Alerta.